Meu nome é Marilete, sou da cidade de Brusque. Acredito que muitas pessoas desejam tudo de bom, saúde. Eu, para mim, principalmente, desejo paz, paciência. Desejo que as pessoas sejam mais humanas, que as pessoas olhem as outras pessoas com mais carinho, com mais paixão. E que tudo aconteça de bom em 2024. Desejo uma vida cheia de amor. Desejo paz, saúde para os meus filhos, para os meus netos, para o meu esposo. E para todas as minhas meninas da Rede Feminina de Combate ao Câncer de Brusque. Que elas tenham muita saúde. De coração, é o que eu desejo para todas nós para 2024. Beijos.